Música Voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Daniela Almeida tem mais informações sobre as medidas de estímulo à economia anunciadas há pouco pelo governo federal. Daniela. Sim, Malu, terminou há poucos minutos a cerimônia do PAC-2, o PAC Equipamentos, para ampliar as compras governamentais. Está ao meu lado o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Dr. Roberto Andrade, Robson Andrade. Como o senhor vê as medidas que foram anunciadas aqui pelo ministro da Fazenda, Guido Mantegar? Olha, eu acho que são medidas importantes para esse setor, o setor de máquinas e equipamentos, o setor de ônibus, de veículos, esses setores são muito importantes. E o setor de educação, setor de saúde, onde terão uma preferência, uma diferença de preços com os produtos importados, principalmente aqueles que têm uma tecnologia maior. Isso para essa indústria é muito importante porque são setores que têm tido mais dificuldade nesse momento, principalmente por atraso em obras dos estados, dos municípios, que agora vão poder ter esses equipamentos sendo fornecidos e ter as obras avançando. Então, eu acho que são medidas anticíclicas, mas que são muito importantes. Eu acho que uma das medidas mais importantes também foi a redução da TJLP de meio ponto percentual, que certamente facilita em muitos investimentos, uma vez que os juros no Brasil para investimento passam a ser próximos de zero. Quer dizer, é aquilo que a gente sempre procurou, que o Brasil tivesse condições iguais aos países, outros países, que têm taxas de juros bastante adequadas para os investimentos. Essas são algumas respostas que o setor industrial buscava, então? Eu acho que sempre, né? A gente está conversando sempre com o governo, mostrando os setores que têm enfrentado maiores dificuldades, que têm tido enfrentado problema tanto de competição com os produtos importados, como no enfrentamento do mercado nacional. O governo tem sido sensível a essa questão e tem feito esses estudos. E acho que o lançamento de uma medida como essa, tomara que todo dia tivessem novas medidas sendo anunciadas de novos setores. Eu tenho expectativa e hoje a gente vê no governo a vontade de realmente proteger de uma maneira saudável e correta a indústria e atividade econômica brasileira. Não é apenas uma proteção que não trará um desenvolvimento e um crescimento no futuro, mas é uma forma de dar à indústria brasileira e a outros setores da economia brasileira condições de competição no mercado internacional, principalmente quando a gente enfrenta uma crise sem precedentes na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. E o mundo fica olhando para o Brasil com o mercado que nós temos e querendo atingir esse mercado. Então é importante que o governo e a sociedade estejam preparadas e prontas para defender a sua indústria, defender as suas atividades, que geram emprego, geram renda e que façam com que o país possa crescer e desenvolver. Então, o campo é favorável à indústria, a questão também da redução dos juros, a geração de emprego, cenário favorável para o crescimento industrial no segundo semestre? Todos são medidas favoráveis. Muito obrigada pela entrevista, doutor Robson. Nós conversamos agora com o Robson Andrade, que é presidente da Confederação Nacional da Indústria, que fez uma repercussão das medidas anunciadas aqui no Palácio do Planalto. Malu. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto